O glória, a paz do Senhor Jesus, tarde das bênçãos. Todos os dias, 15 horas, nós estamos aqui. Como é bom a gente poder estar na presença do Senhor, irmãos. Eu fico muito feliz com cada um de vocês que estão entrando. Cada um de vocês que estão entrando, dando glória a Deus. Outros dizendo que glória a Deus, mais uma live. Eu fico muito feliz pela vida de vocês. Por quê, irmãos? Cada vez que você para para ouvir a palavra de Deus, você está se envolvendo cada vez mais e mais. Naquilo que, nas coisas que são do céu. Né, irmãos? A gente já passa o nosso dia tão corrido, né, irmãos? Tanta coisa para fazer. Olha, da live da fé, da oração do monte, às 8 horas. Até agora, irmãos do céu. Como que eu corri atrás das coisas que não traz nenhuma edificação? Que é, corre atrás de um galinheiro. Corre atrás do, vai lá dar comida para os peixes. Vai fazer não sei o que, vai arrumar comida, a cama da cachorra. Vai arrumar. Irmãos, e a gente fica envolvido nas coisas. Que se a gente não parar um pouquinho, a gente não se envolve com as coisas que vêm do céu. A gente só fica na nossa correria o dia inteiro. E não para para orar, não para para ouvir a palavra. Então, quando eu entro na tarde das bênçãos que eu vejo vocês aqui, eu fico muito feliz. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor pela vida de vocês. Vai dando o seu like, você que já está aí. Seu like é importante para este vídeo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você dá o seu like, você está compartilhando. O YouTube divulga. O YouTube ajuda a divulgação desse canal. Então, é por isso que eu peço para vocês dão o like. Não é porque eu vou ganhar, cada like eu vou ganhar 10 reais. Nossa, irmãos, se fosse assim, já pensou? Ó, manda o seu like aí que eu vou ganhar 5 reais. Cada like eu ganho 5. Não ganhe nada de like. O que quem ganha é o canal. Que vai passar a ser divulgado, compartilhado pelo YouTube. É por isso que eu peço tanto para vocês me ajudar. Tá bom? Lucas 18 diz assim. Tem um versículo, Lucas 18, que diz. O que queres que eu te faça? Ah, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Jesus aparecesse agora para mim. E pedisse para mim, o que você quer que eu faça na sua vida? Irmãos, eu... A gente fica sem saber o que pedir para Deus, né, irmãos? Que a gente... Irmãos, já parou para pensar? A gente mais dobra o joelho para pedir do que para agradecer. Já parou para pensar isso, irmãos? E aí Jesus vem e faz essa pergunta. Para mim ou para você? O que você quer que eu te faça agora? O que é isso que eu te faça? Ó, irmão, eu vou ser sincera para você. Eu não sei o que eu pediria para Deus agora. Porque, irmãos, a gente passa no dia assim... É tantas coisas que a gente tem necessidade, né? Tantas coisas que a gente precisa. E a Bíblia diz que quando Jesus, aqui no livro de Lucas, Jesus se aproximou de Jericó. Tinha um cego sentado à beira do caminho. Um cego, irmão. Cego de nascença. E aquele homem... Alguém levava ele e colocava ali à beira do caminho. Ele ficava o dia inteiro pedindo esmola. Quando dava a tardezinha, alguém vinha e tirava ele de lá e colocava não sei aonde. Porque a Bíblia nem fala se ele tinha casa. Talvez colocava ele sentado num banco da praça. Ele passava ali a noite. No outro dia cedo ia lá de novo. Como se um favor, uma obrigação para mim. Colocava lá de novo. Às vezes reclamando. Não aguento mais carregar esse cego. E colocava lá ele e passava o dia. Se alguém desse uma esmolinha, ele comia. Se não desse, ele não tinha o que comer. Olha, imagina a situação desse cego, irmãos. Às vezes a gente reclama tanto, né, irmãos? A gente tem poucos minutos para colocar o joelho no chão. E a gente só reclama. Só pede, pede, pede. E me dá, Senhor. Me dá, Senhor. Me dá, Senhor. Sabe, irmãos? E esquecemos que nós temos também que agradecer ao Senhor pelo milagre da vida por estarmos aqui. Eu contei para vocês hoje de manhã que eu passei a noite toda acordada por causa do vento. Só que, irmãos, quando eu olhava aquele vento forte, eu dizia, Senhor, visita os mendigos. Visita a Cracolândia, aqueles que são usuários de drogas, que dormem coberto com jornal, coberto com uma coberta fininha. Eu dizia para Deus visitar aquelas pessoas. E eu me lembrei disso que eu pedi para o Senhor de manhã. E me lembrei dessa passagem de Lucas 18. Esse homem ficava mendigando, pedindo em esmola. Todos os dias esse cego. E a Bíblia diz que ninguém dava nada por ele, irmão. Ele deve feder, porque a Bíblia não fala se ele tinha casa para tomar um banho. E diz a palavra que esse cego ouviu a multidão passar comentando, falando. E ele perguntou o que estava acontecendo. Perguntou para as pessoas que estavam ali. Porque ele ouviu um barulho de multidão passando por ali. Ele perguntou para alguém, o que está acontecendo? Que barulho é esse estranho? Porque ele ficava ali todos os dias, nunca tinha ouvido aquele barulho de pessoas conversando. E aí disseram para ele, ó, Jesus do Nazareno está passando. Irmãos, eu acho que aquele cego já deu até um pulo de alegria naquele momento. Porque se ele cria tanto que Jesus podia curar ele, é porque ele já tinha ouvido os milagres. Ele já tinha ouvido comentando sobre Jesus. E a Bíblia é tão clara, irmãos, que ela diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Cada testemunho contado aqui na live, irmãos, aumenta a fé de outra pessoa que está aí do outro lado. Por isso que eu gosto de contar as minhas experiências que eu já tive com Deus. Sabe, irmãos, e quando ele viu falar que quem ia passando era o dono da cura, era o Deus que curava. Ele começou a gritar, irmãos. E ali ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. As pessoas que iam na frente ali, gritavam e diziam, calma a boca, cego. Para de gritar. Você acha que Jesus vai parar aqui só para te ver? Irmãos, quantas pessoas falam isso para nós? Você acha que Jesus vai te ouvir? Você acha que vai ter jeito para o teu filho? Você acha que vai ter jeito para o teu casamento? Quantas pessoas falam isso para nós, tentando calar nossa boca, tentando calar nossa voz, irmãos? Nós não podemos deixar de crer. E aí diz a palavra que quanto mais as pessoas mandavam ele ficar calado, mais ele gritava. Ele não estava nem aí, irmãos. Ele ficou calado a vida dele toda, ali sentado, sem abrir a boca, pedindo esmola. Ele ia se calar agora. Vou não. Eu vou gritar. Tem compaixão de mim. Sabe, irmãos? A Bíblia vai dizer que Jesus parou e falou, traz aquele cego. Olha, irmãos, a nossa fé chama a atenção de Deus, porque eu tenho um barulho de telha voando com esse vento. Está repreendido. Ah, já descobriu o que é. Eu vou arrumar. É uma telha que acho que arrancou o prego com o vento e está batendo. Eu vou lá arrumar. E aí, queridos, voltando a palavra, perdoa, tá, irmãos? Porque tem hora que eu falo alto demais. E aí, queridos, Jesus parou. A sua fé é uma tensão de Jesus. Assim como esse barulho. Você viu que fez um barulho enorme. Talvez você não ouviu, mas você viu que eu olhei, né? Que eu ouvi um barulho de telha muito alta batendo e eu olhei com tudo. Assim foi esse cego. Jesus fez com o cego. Quando Jesus ia passando. Jesus já sabia que ele estava lá. Mas quando Jesus ia passando, que eu ouviu. Jesus, tem misericórdia de mim. Ele disse, opa, alguém me chamou. Nessa rapidez. Nessa, deixa eu dizer aqui, porque alguém ligou nessa hora. E aí, traz esse cego. Ninguém imaginava que Jesus ia chamar. Traz esse cego. Quando ele chegou perto de Jesus. Jesus olhou pra ele. Irmãos. Jesus conhece nossa vida, nossa dor, nossa angústia. Jesus sabe que a gente passa. E naquele momento. Ele olhou e disse, o que você quer que eu te faça? Será que Jesus não sabia que ele era cego? Mas Jesus quer ouvir da nossa boca. Pensa que Jesus não sabe a tua oração. Antes de você pedir, sabe. Mas, portanto, ele diz, clama a mim responder-te. Ele quer ouvir a nossa petição da nossa boca. Isso significa humilhação. Os humilhando nos pés de quem merece, que é Jesus. E aí, aquele cego olhou e disse, Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. E Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. Como Jesus viu a fé desse cego? Porque ninguém fechou a boca dele quando ele clamava. A fé do cego chamou a atenção de Jesus. Aí Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. E no mesmo instante, o cego, ele começou a enxergar, meu irmão. Pensa. Ali era o fim de todas as humilhações da vida daquele cego. Ali era o fim de todas as palavras que ele ouvia. Não aguento mais carregar esse cego. E ele glorificava. Não vou nem pôr mudo, não, irmão. Eu esqueci. E glorificava a Deus, porque ele começou a enxergar. E vendo isso, todo o povo deu glória a Deus. Eu não sei o que você precisa do Senhor hoje. Mas a tua fé vai chamar a atenção de Jesus nesta tarde. Vai nos comentários agora. Pela tua fé. Ah, missionário, o que eu preciso é uma coisa que eu já fui desenganada. Pela tua fé. Chame a atenção de Jesus. Coloca nos comentários. O que você pediria pra Jesus hoje? Seja sincero, irmãos. Olha, eu pediria a restauração do meu casamento. Olha, eu pediria pra Jesus libertar o meu filho das más companhias. Eu pediria pra Jesus abrir uma porta. Eu pediria pra Jesus me curar. Escreve aí. E você, a tua fé vai chamar a atenção de Jesus nesta tarde. Escreve, eu vou orar por você. Já deu o seu like. Deixa eu só tirar aqui, irmãos. É porque essa hora é a hora que os irmãos, eles começam a mandar os pedidos de oração pras 18 horas. Por isso que tá tocando assim. Daqui a pouco eu atendo todo mundo em nome de Jesus. Então, queridos, é isso. Quero que você feche os teus olhos. Quero que você apenas creia que o que é impossível pra você, é possível pra Deus. Era impossível pra todo mundo que tava ao lado do cego ver Jesus parar. É impossível Jesus parar. Diante de tanta gente. É impossível, é impossível. Jesus parou. Porque a fé dos cegos chamou a atenção. Hoje eu quero profetizar sobre a tua vida. A tua fé vai chamar a atenção de Jesus. Ele vai parar pra você hoje, você crê. Fecha os olhos. Senhor, te agradeço por essa palavra tão maravilhosa, tão gloriosa. Vai de encontro. Olha, Senhor. Tá todo mundo pedindo aí o que precisa do Senhor hoje. Vai, vai e pega cada pedido agora em nome de Jesus. Cada pedido vai pegando o Senhor agora. Vai recolhendo um a um e respondendo a oração dos teus servos. Em nome de Jesus. Haja com autoridade. Assim como o Senhor deu visão pra aquele cego de nascença. Entra nesta casa agora. Pare, Senhor, neste momento pra ouvir o clamor dos teus servos. Talvez o que eles estão pedindo. Quantas pessoas tentaram roubar a fé dele. Dizendo, Deus não vai fazer. Deus não vai abrir. Deus não vai curar. Senhor, mesmo assim eles estão pedindo. Ninguém calou a boca deles, Pai. Em nome de Jesus. Entra com milagre. Eu creio que o Senhor vai parar. Como parou pra aquele cego pra responder cada milagre. Cada pedido. Em nome de Jesus. Eu profetizo a resposta. Eita, Deus. Eu profetizo a resposta do teu clamor agora. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Pela tua resposta. Nesta tarde. E eu profetizo uma tarde de bênção pra vocês. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe grandemente a vida de todos. A vitória é tua. Hoje Jesus parou pra ouvir a tua oração. Creia em nome de Jesus. Deus abençoe ao like. Dê o seu like, compartilhe, marque os teus amigos. Daqui a pouquinho, às 16 horas, você tem um minuto? Pare pra ouvir. Deus vai falar grandemente ao seu coração. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.